Palavra de Vida Eterna do Evangelho de São João, capítulo 5, versículos 1 a 16 Houve uma festa dos judeus e Jesus foi a Jerusalém Existe em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, uma piscina com cinco pórticos, chamada Bethesda em hebraico Muitos doentes ficavam ali deitados, cegos, coxos e paralíticos De fato um anjo descia de vez em quando e movimentava a água da piscina E o primeiro doente que aí entrasse, depois do borbulhar da água, ficava curado de qualquer doença que tivesse Aí se encontrava um homem que estava doente, havia 38 anos Jesus viu o homem deitado e sabendo que estava doente há tanto tempo, disse-lhe Queres ficar curado? O doente respondeu, Senhor, não tenho ninguém que me leve à piscina quando a água é agitada Quando estou chegando, outro entra na minha frente Jesus disse, levanta-te, pega a tua cama e anda No mesmo instante, o homem ficou curado, pegou na sua cama e começou a andar Ora, esse era um dia de sábado Por isso os judeus disseram ao homem que tinha sido curado É sábado? Não te é permitido carregar tua cama Ele respondeu-lhes, aquele que me curou, disse, pega a tua cama e anda Então lhe perguntaram Quem é que te disse, pega a tua cama e anda? O homem que tinha sido curado não sabia quem fora Pois Jesus se tinha afastado da multidão que se encontrava naquele lugar Mais tarde Jesus encontrou o homem no templo e lhe disse Eis que estás curado, não voltes a pecar Para que não te aconteça coisa pior Então o homem saiu e contou aos judeus que tinha sido Jesus que o havia curado Por isso os judeus começaram a perseguir Jesus Porque fazia tais coisas em dia de sábado Caríssimo irmão, caríssima irmã São João Chama os milagres de Jesus de sinais E esse é um dos sinais maravilhosos E sempre o evangelista São João dá um jeitinho de colocar o valor da palavra Aquele homem queria que alguém o empurrasse naquela piscina E Jesus troca Ele diz uma palavra Toma o teu leito, anda E o homem teve que se levantar Tomar o leito E ir para a sua casa Mas depois Jesus o encontra de novo e disse Olha, cuidado Para que não aconteça alguma coisa pior Quer dizer Você teve uma mudança Dentro do seu coração Depois ou junto com aquela mudança física Muitas vezes a gente fica empurrando o tempo Aguardando que alguém venha nos ajudar Mas não estamos dispostos a viver a palavra de Deus Queremos até atos muito mágicos E ele vem com a força da sua palavra E diz Levante Tome a sua cama Levante da sua prostração Crie coragem Vá para a frente Senão nós vamos pensar que Jesus é um milagreiro Não Jesus é Senhor É Salvador E sendo o Senhor e Salvador Ele provoca a nossa vida Há uma transformação radical Uma mudança Que é fundamental Na nossa existência Para que sejamos Homens e mulheres Transformados a partir de dentro Palavra de vida eterna Pra que sejamos Amém E até a próxima Obrigado.